Existem dois passos que podem mudar a sorte de qualquer pessoa. É azarado? A sorte vem. Já tem bastante sorte? Vai aumentar. Solta a vinheta, Juliana, e vamos falar sobre sorte. Olá, eu sou o Bruno Gimenez e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. É aqui nesse espaço especial em que eu trago o que eu tenho de melhor para você para ajudar a esclarecer Mistérios da Alma. Então é, acima de tudo, viver a sua espiritualidade prática, que é aquela espiritualidade em que você aplica na sua vida e vê a diferença. Tem muita gente, no entanto, que reclama que tem azar. Sim, que tem muito azar. Ah, eu tenho muito azar. E tem gente que diz, eu tenho sorte. O que essas pessoas têm de diferente? O que a gente pode usar do que tem sorte? O que a gente pode usar do que tem azar? Ao longo da minha pesquisa, do meu trabalho, eu não sou só um teórico, trabalho, viu, gente, com muita prática. E ao longo dos meus atendimentos, os alunos, e são muitos os alunos, eu descobri dois pontos essenciais que qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade consegue prestar atenção, vamos dizer, consegue mudar e mexer completamente no seu processo de sorte. Que é uma expressão sorte. Porque sorte é magnetismo pessoal. E como é que a gente muda esse magnetismo pessoal daquele que se considera azarado e transforma no magnetismo pessoal de quem tem muita sorte? Para isso, eu quero dizer a você que quanto mais a pessoa se conhece, entende os seus processos e começa a se trabalhar, dar atenção que realmente importa, mudar o seu padrão pessoal, a sorte vem. E por que eu estou falando desse assunto? Porque eu estava olhando esses dias alguns comentários, alguns vídeos de pessoas que já fizeram alguns dos nossos cursos comentando os benefícios que essas pessoas tiveram. E elas próprias falam das mudanças que elas tiveram com a aplicação das técnicas que a gente ensina. Agora mesmo, eu estava vendo um vídeo da Juliana e ela fala como a sorte dela mudou com a utilização da fitoenergética. Como o poder oculto e a energia das ervas pode mudar a sua realidade, ajudar nos seus animais de estimação, ajudar a arrumar a vida, melhorar a vida das pessoas que você ama e mudar a sua própria saúde, mudar a sua própria sorte. Sim, a energia das plantas no sistema que já existe há mais de 10 anos pode ajudar isso. Dá uma olhada nesse vídeozinho da Juliana e vê como é que ela mudou a sorte dela. Oi, equipe Luz da Serra, oi turma da F4. Meu nome é Juliana, eu sou de São Paulo e comecei a fazer a fitoenergética principalmente para ajudar o meu pai que tem mal de Alzheimer. E o que mais mudou na minha vida desde que eu comecei a fazer o curso é que eu me considerava uma pessoa muito azarada. Achava que tudo que ia acontecer de errado ia acontecer comigo, sempre dava alguma coisa, eu atraía situações. E desde que eu comecei o curso essa realidade tem mudado. E um exemplo disso é que há um mês atrás a editora que eu trabalhava, a filial aqui de São Paulo, fechou, demitiram todo mundo. No momento que eu estava sendo demitida eu recebi uma proposta de trabalho, uma mensagem de um amigo no celular me fazendo uma proposta de trabalho para trabalhar em outra editora. Afinal das contas eu estou trabalhando em uma editora muito mais perto de casa, fazendo um trabalho mais bacana, ganhando mais. E é esse tipo de situação que tem acontecido na minha vida desde que eu estou fazendo o curso. Isso tudo me fez lembrar de uma situação quando eu era criança e eu percebi que desde criança eu sempre me considerei uma pessoa azarada. A gente foi num bingo uma vez, um evento beneficente com meu pai, eu tinha uns 10 anos, eu e minha irmã. E ela, eu sempre considerei, achei minha irmã muito sortuda. Nesse bingo eu troquei as cartelas, minha irmã foi no banheiro, eu troquei a cartela dela com a minha porque eu achava ela sortuda. No final das contas ela ganhou uma bicicleta, 18 marchas, que era tudo que eu queria na época, que a gente queria, com a minha cartela. Eu não consegui nem explicar isso para o meu pai, para a minha irmã, ninguém acreditou em mim que eu tinha trocado essas cartelas. E hoje eu entendo melhor tudo isso. Essa realidade tem mudado, a FITO tem ajudado a trabalhar meus padrões de pensamento, minhas emoções. E muita coisa tem acontecido, eu tenho recebido sinais do universo, um monte de coincidência está acontecendo na minha vida. E essas energias que eu estou mexendo têm mudado muito a minha vida, tudo tem mudado para melhor. E é isso, agora eu me considero uma pessoa muito sortuda e não azarada, como me considerava antes. Obrigada Fita Energética, obrigada Bruna, obrigada Patrícia, Luz da Serra, todos vocês, muito obrigada. Legal, né? Eu vejo assim, é motivante. Eu sempre digo aqui, que quando você tem o ambiente enriquecido, ambiente parece um umbigo, espera aí, quando você tem o ambiente enriquecido certo, você muda a sua realidade. É você ter exemplos, ter o caminho, ter o método, talvez você não saiba. Duas coisas mudam tudo na sua vida, é o método certo e o treino, método e treino, método e treino, método e treino. Pode ter certeza que o medalhista olímpico, ele conhece com seus mestres, coaches e treinadores, o método. Mas ele precisa treinar, então método e treino, método e treino, método e treino você vai mudando a sua vida. Então o que a gente consegue ver é que as pessoas com método e treino mudam completamente a realidade delas. Foi isso que a Juliana aplicou. Ela aplicou o método da Fita Energética para mudar a sua vida, ajudar seu pai a mudar a sua realidade e ela continua fazendo. Mas tem dois desses segredos que eu posso te dar agora e que vão fazer uma super diferença na sua vida. E esses dois pontos é o seguinte, todo azarado tem um aprendizado emocional. Todo azarado tem um aprendizado emocional. Esse aprendizado emocional nós chamamos de gatilhos. O que são gatilhos? São situações aparentemente negativas que aforam, que revelam, que mostram o que você veio curar em termos de alma e não sabe. Então a pessoa que se chama azarada, ela não é azarada, ela está com o disco enroscado. Mas essa história de disco enroscado, para os mais novinhos não sabe nem o que é, que vinil uma coisa na minha época. Então é o seguinte, o que é o disco enroscado? A pessoa está sempre nas histórias que se repetem e ela se considera azarada, mas ela não é azarada, ela é distraída, que é muito diferente. Ela continua atraindo as mesmas situações que ela chama de azar, porque cada situação que ela atrai, aflora uma emoção, um pensamento, um sentimento que exige que ela mude o padrão. Ela não muda, ela continua atraindo o azar. Ela não muda, ela continua atraindo o azar. Então o azarado é muito mais um distraído que não para, que não toma uma decisão e diz o seguinte, o que é que eu tenho que aprender com esse azar? O que é que eu estou fazendo para atrair esse azar? Na verdade é um aprendizado que a pessoa não quer ver, não quer enxergar, não quer se dedicar, não quer dizer, chega, para tudo, eu vou entender o que está acontecendo. Porque ninguém pode ser tão azarado assim. Então não existe azar, existe aprendizado e a pessoa atrai aquele aprendizado por uma necessidade que ela tem. Em outras palavras, você atrai o aprendizado que você precisa de acordo com a emoção que você tem. A lei da atração diz, você se torna a essência daquilo que você pensa e sente. Então o que você pensa e sente e o que você manifesta estão sempre ligados. Ou seja, aquilo que acontece na sua vida que você chama de azar, ela é uma referência daquilo que você pensa e sente o tempo inteiro. E você vai chamar azar. Em outras palavras, o azar vem de acordo com o aprendizado que você precisa. É a primeira coisa. Para tudo, pede ajuda, muda, respira, relaxa, medita, vai meditar. Já falei tantas vezes aqui da Amanda André, que é minha professora de meditação. Vai aprender a encontrar respostas no silêncio da sua oração. Esse é o primeiro passo para mudar o azar. E o segundo passo é o padrão oposto, é o padrão de confiança. A pessoa sortuda, ela acredita na sua sorte. Aí você vai falar, ah, mas é mera fé. Não, eu já expliquei tantas vezes aqui sobre a regra dos 68 segundos, sobre a lei da atração. Quase todos os vídeos eu falo disso. Quando você acredita em algo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, você dá força para esse algo existir. As pessoas de sorte, elas têm confiança. Elas acreditam que elas são criadoras da realidade dela. E elas sabem que só o fato de elas acreditarem nessa confiança, já muda o processo delas. É isso. Acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Acreditar que fluidos bons vão atrair para ela. E eu gosto de parafrasear a Patrícia Cândido, minha amiga, que ela diz, eu só atraio pessoas boas. Eu também uso esse mantra. Eu acredito nele. Eu quero acreditar nele. Eu só atraio pessoas boas. Eu só atraio situações boas. Quando algo ruim acontece para mim, eu vejo pelo lado positivo. O lance do otimista e do pessimista, do copo cheio, do copo vazio, é real. Você acreditar, você criar o seu padrão mental de sorte. Que é um padrão mental de gratidão. Que é um padrão mental de ver o lado bom das coisas. Que é um padrão mental de abandonar o pessimismo. Esses são dois passos que mudam a sorte de qualquer pessoa. Parar e prestar atenção qual é o sinal, qual é o aprendizado, qual é o ensinamento. E dois, criar essa composição mental. Eu vou poder, eu vou atrair, eu vou conseguir. Alguma coisa boa vai acontecer e acreditar nisso. Se você acreditar no lado ruim, você está certo. Você vai atrair o lado ruim. Se você acreditar no lado bom, você está certo. Você vai atrair o lado bom. É você que decide porque você é o criador da sua realidade. Mas, como você viu, a Juliana conseguiu fazer uma mudança tão incrível na vida dela porque ela se dedicou a conhecer a fitoenergética e algumas ferramentas que a fitoenergética tem que muda a sua vida, a vida do seu pai, a vida das pessoas ao seu redor. E é isso que eu quero pra você também. Se você acha que esse é o momento de saber mais sobre o poder oculto das ervas, sobre a energia do verde, da fitoenergia, clique aqui em algum lugar nessa página ou na descrição desse vídeo que você vai acompanhar a série de fitoenergética que eu acredito que você não vai querer perder. Então é isso. Clique aqui na página em algum lugar. Acesse, continue e veja também o mesmo caminho que a Juliana teve. Agora, eu quero saber. Você é uma pessoa de sorte? Você é uma pessoa de azar? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. E pra trazer sorte pra você, você tem que clicar em curtir. Se você quiser clicar em não curtir, tudo bem. Fica à vontade. Mas eu ouvi falar que dá um azar danado. É verdade. Quer ver outra coisa que dá muita sorte? É pegar o link desse vídeo aqui e compartilhar com outras pessoas na sua rede social, no Facebook. E dá muita sorte, mas muita sorte também. Se inscrever no nosso canal, se estiver olhando pelo aplicativo do celular, clicar na sinetinha pra você receber notificações. Tenho certeza que você vai ter muita sorte. Sabe por quê? Porque sorte é a construção de um padrão magnético. E tenha certeza. Eu estou aqui com espiritualidade na prática, ajudando você a construir um padrão pessoal de elevação magnética que vai mudar a sua realidade. Eu acredito em você, se não eu não estava aqui. Um beijo grande e até o próximo Espiritualidade na Prática com os... Mistérios da Roma. Valeu!